Autoridade local, Sucu Cribas, município Manatuto, preocupa o sistema canalização de moços e betel-e-p. Nébê, lá o tarde, onde prejudica a comunidade de Sira, atua acesso a bemos. Chefe Sucu Cribas, Eurico Alves, sente preocupado, tamba canalização de moços e betel-e-p. Nébê, lá o plano tem que entregar a onha e a fulanzaneiro tinangné, mas bê, agora, prozeito lá o tarde. Mas que canalização canuba, uma comunidade finaliza a onha, mas bê comunidade de Sira, atua acesso a bemos. Tamba, néhú, suba autoridade btlp, atu comunica o companhia nebecar obra refere, atu bele acelera serviço o de comunidade de Sira, bele acesso a bemos. Tamba, tinambar a conha comunidade de Sucu Cribas, sempre haleric bêmos. Aleric, preocupação, audiato ou barato vere, parte relevante de vitória a btlp, Tamba, durante, ios, 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 ontem de Btl mebe que ofreceu na companhia rueda nebe que ar exercício, Então, destaca a Cribas sobre a construção e a canalização de M.O.S. no tanque perforação de M.O.S. Mas, por plano, a medida que a Cribas tem que entregar B.O.S. em janeiro de 2023. Mas, na realidade, agora a minha comunidade se enfrenta sobre M.O.S. Ję här cribas tamba, traja fesik компании implementador sire, tamba durante ini har이� vita. Servi souffleras runneras if как analiza� kanung-kanung. Uma Shakman darieli. Mas, bihorar sudah kanung-kanung semaman-makna Fating. I, analiza� kanung-kanung hyha Fating, rai tangki perfora Saung B.O.S., ngemaklaawat raja iku ожi fulang talu nilarangat 하고 Fating, A gente tem que fazer parte da companhia. A gente tem que fazer serviço. A gente tem que fazer parte da tarde. E a gente tem que controlar a parte da companhia. Habitante Martina Suarez, que tem, temos dificuldade de ser atuação. Também tem que fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho de casa, e que consumam no uso da necessidade do mundo. Canalização Sistema Bemos e Hasuko Cribas, Btlp, Fofiar Bacompanha, Marci Unipessoal Limitada, mas que implementa o projeto, refere o montante do orçamento do dólar, Rihun Atos Rua, Lima Nulo, Ressim Lima, Atos Lima Walo Nulo, Ressim Lima, Ponto Cianulo, Ressim Lima. O duração, projeto Fulang Lima, Rússi Setembro, Tinan Rihun Rua, Rua Nulo, Ressim Rua, Tosanero, Tinan Rihun Rua, Rua Nulo, Ressim Tolo, mas Beto agora se dá o finaliza. Canalização Sistema Bemosne se beneficia da família Umacã, Atos Walu, Rua Nulo, Ressim Sia, População Rihun Tolo, Nen Nulo, Ressim Lima. Rússi Município Manatuto, Aurelia Madeira, RTTL. Ressim Lima, Atos Walu, Ressim Paris Saint 끝�he,ciação BRASTIL.